E aí pessoal, Leo aqui, mais um vídeo no canal, tamo aí com Down 3, nossa sériezinha de todos os berremutis e no vídeo de hoje a gente vai enfrentar um dos berremutis mais chatos do jogo novamente, vamos enfrentar o Borelso, só que dessa vez vai ser o Borelso do terror gélido, a evolução aí, né, do Borelso adulto padrão, já vamos buscar uma partidinha contra ele aqui, Borelso terror gélido, iniciar caçada, contra o Borelso eu vou de lança mesmo, antes deixa eu pegar umas partidinhas, uns negócios aqui, que eu completei no último vídeo, né, tô gravando isso aqui em sequência, ok, tudo aí, qualquer berremutis quatro vezes, causa 125k de dano atordoante ao berremutis, receber dano, reduz a pontuação por 500, aí fode, né, complete a caçada, patrulha ígnea cinco vezes, isso aqui é bem mais fácil, eu vou pegar esse. Contra o Borelso eu vou com a lança do Hélion, vamos vir com a demolição, afiada, eu esqueci quais os, os... Eu esqueci quais células eu tava usando, eu vou pôr afiada, e ira, só para não ficar sem nada, tô com selvageria, sangue grosso, afiada, condicionamento, para mim tem um pouco mais de estamina, né, tá bem bosta essa build aqui, mas vamos assim mesmo. Borelso tem esquema, tá, pessoal, para você que não quer, não quer fazer aquela missão de derrotá-lo em menos de três minutos, você lutando com ele com calma, ele não tem tanta dificuldade assim não, vou tentar mostrar isso para vocês nesse vídeo aqui. Cara, que build porcaria, meu amigo. Essas minhas células aqui tá triste, Josavi, ó, tá foda. Tá bom assim mesmo? Tamo aí jogando com a galera, tá, não tô jogando sozinho, eu gosto de jogar com a galera, por mais que a gente pegue alguns, alguns safadinho que quita no meio da partida, mas jogar no aleatório eu ainda acho um pouco mais legal, por mais que o berremote fica um pouco mais forte, mais, com mais pontos de vida, né, eu ainda curto mais, acho mais legal. pessoal, enquanto isso, desce a tela aí e se inscreve no canal, quem não for inscrito ainda, tá, deixa seu like, deixa seu comentário para mim, a sua dica, me adiciona para a gente jogar junto aí, meu nick tá na parte de cima da tela aí, durante a caçada, vocês vão ver o Leodorf da Epic Games, tá, joga no PC e no card, aqui no cantinho da tela, tem sugestão de vídeos do canal para vocês, tá, não perde não, tenho certeza que tem alguma coisa lá que vocês vão curtir e assistir, dar essa chance, temos um amigo de espada, um outro camarada de machadão e um outro com as novas golpeadoras, vamos torcer para ele ter habilidade com elas o Borel, pessoal, o Terrogélido, assim como todas as evoluções de berremote, eu vou ver se ele tá pra cá ele é um berremote que se movimenta muito mais também, no geral todas as evoluções de berremote são mais ágeis, mas ficam muito menos tempo parado, né, esperando apanhar então aqui a gente consegue ver vários campos de batalha, né pra cá alguém já achou tá aí então ele se movimenta muito mais, no caso do Borel aqui aqui, ele invoca muito mais morceguinho, tá ele invoca muito mais morceguinho e mas ele é só chato, eu não acho ele tão difícil não, tá vamos começar matando morceguinho aqui juntando um pouco dos maluco já mandou quase 3k de dano ali com as golpeadoras com as golpeadoras chegou os os gordinhos mais morceguinho e dá-lhe morceguinho tenta acertar a armadura de gelo dele aqui aqui, pessoal, a gente tem que ir atrás dos morceguinhos que atiram de longe acho que eles são filha puta por isso que pelo menos eu, quando eu tô jogando, eu sei que eles dão trabalho eu gosto mais de ir atrás deles, pra tentar livrar a galera das pancadas que vem de longe vou aguentar que ele tá sem a armadura de gelo tá com a armadura agora de novo vou tentar atrair alguns morceguinhos aqui deu uma bugada na tela agora, ela ficou muito perto vou ter que arrumar isso aqui tá muito perto do personagem, agora voltou mas é muito morceguinho, gente e o Borels, cara, é um dos berremutos mais procurados aí pra pra farmar por causa da Glacinata, né a bota dele e da Glacinata, então precisa farmar muito Borels pra poder formar uma build com Glacinata então, é interessante você saber lidar com ele ai eu tô esquivo, cara esse lag do servidor me quebra muito as pernas levantar um amiguinho aqui olhar se não tem morceguinho em volta opa morceguinho ali de longe vou olhar as veus para a Saiyajin vou atrás daquele morceguinho que tá atirando de longe aproveitar que veio os candangos aqui atrás de mim ai foda, viu vamos, maluco morreu? morreu e esse foi o Borels, pessoal o pessoal me carregou forte aqui mas você pode ver uma diferença entre o Borels normal e o Borels terror gélido eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje me adicionei pra gente jogar junto pra gente patrulhar junto e grande abraço bom jogo a todos pessoal falou, valeu, tchau Tchau pré- 중-c bee-poinde ? e aí ? E aí